No fim de semana, o governador em exercício Rodrigo Garcia acompanhou o início das atividades do Corujão da Saúde em Rio Preto. O programa conta com a parceria de clínicas particulares para fazer exames que tem lista de espera. Os trabalhos na cidade começaram com mamografia. A dona Maria nem acreditou quando conseguiu marcar a mamografia tão rápido. Então, dessa vez, eu fui na outra médica, a médica já mandou o papel, já agendou e chamou rapidinho. Surpresa boa, né? Para ela e para tantas outras mulheres que já cansaram de esperar por meses e até mesmo por anos para fazer o exame. O objetivo é zerar a fila de espera ao agilizar a realização de exames através do programa Corujão da Saúde, que é do governo estadual. A novidade chegou aqui em Rio Preto e deve se espalhar logo por toda a região. Nós estamos pela rede de saúde estadual avaliando quais os principais tipos de exames aonde as filas são grandes. A partir dessa avaliação, a gente faz um mapeamento na rede privada. Quanto que a rede privada pode atender desses pacientes que estão na fila. Abrimos um chamamento através de um convênio, o convênio é firmado e os pacientes começam a ser atendidos. A expectativa é fazer 49.360 procedimentos na região, 36.330 ultrassons, 8.100 endoscopias e mais 4.930 mamografias. Se há uma demanda reprimida e há uma oferta de equipamentos de profissionais que estão fora da rede pública, e isso possa ser complementado, isso é muito positivo. Então nós estamos muito felizes porque a saúde pública de Rio Preto quem ganha. Para conseguir atingir a meta, clínicas particulares estão ajudando no atendimento e firmando convênios com o governo estadual. Eles são proprietários, estão naturalmente investindo o seu dinheiro para ter o seu lucro, mas entenderam que esse chamamento do Estado de São Paulo é importante para ajudar as pessoas mais carentes. Então eles aceitam o valor da tabela SUS, que é muito menor do que eles cobram aqui na clínica.